Voltamos com Jogando em Casa na tela do Esporte Interativo e pintou o pinguim na tela, se pintou o pinguim é a hora da gente falar de Copa do Rei, aquecimento Copa do Rei, hoje vamos falar do Barcelona. A final da Copa do Rei está chegando e o Barcelona chega a decisão como o melhor ataque da competição, são 25 gols em 8 jogos, quando um rival enfrenta o Barça não sabe nem quem marcar, vem chumbo grosso de todos os lados. Estrela máxima da equipe, Lionel Messi fez 5 gols, mas a missão de balançar as redes não é só dele, Fábregas com 4 e Cristian Telho com 3 também aparecem bem na artilharia, Neymar fez só um, mas como garçom o menino vai bem na Copa do Rei, porém mesmo com esse ataque avassalador, é bom o time de Tata Martino ficar de olho bem aberto na defesa. O goleiro titular Victor Valdez está lesionado, assim como o zagueirão Piquet, contra o Real Madrid é hora do Barça mostrar que a melhor defesa é o ataque, o resultado você vê aqui no Esporte Interativo, no dia 16 de abril, nem adianta procurar em outro canal, hein? Você já sabe de corte quem vai jogar o clássico, o Ponto Frio apresenta agora o reforço para a grande final espanhola. Sinta-se à beira do gramado com esta Smart TV LG 60 polegadas 3D LED Full HD com Wi-Fi integrado, acesso à internet e um preço que vale a transmissão, 399 mensais. Assista como se estivesse em Valência, leve por 399 mensais. Antes da grande final, passe no Ponto Frio e aproveite. Bom, e vale aqui o meu desafio, hein? A decisão da Copa do Rei na próxima quarta-feira você só vai acompanhar no Esporte Interativo. O jogo é exclusivo aqui no Esporte Interativo. Você vai comprar uma pilha, pode ser alcalina, pilha de lítio, uma pilha que você quiser. Bote no seu controle remoto. Tá valendo o desafio da pilha ainda? Tá valendo? Você vai girar todos os canais. Se você encontrar esse jogo em qualquer canal que não seja o Esporte Interativo, traga a nota fiscal. Eu vou dar o dinheiro de volta pra você em dobro. Você ainda fica com a pilha. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti